Guerreiro, óbvio, tá em primeiro Em seguida vem o Atalista dele Depois vem esse cara aqui que é da Dragon, né? Guerreirinho O Emix, que é um cara gente boa também O Thanos Vem x1 dele Só que ele aqui E esse outro cara aqui também que a gente final É basicamente isso, também esse Guerreirinho aqui, ó Fui x1 com ele, tá rapido, esse cara aqui, ó Ganhei dele, mano, x1 Ranky Kodak, top 1 com 702, 604, 442, 440 e vem eu com 430 Só que ontem eu botei 400